Fala aí pessoal, para quem não me conhece, está chegando aqui nesse meu canal pela primeira vez, meu nome é André, eu vou aqui na região dos lagos, no estado do Rio de Janeiro, estou aqui publicando coisas sobre todas as cidades aqui da região, eu estou aqui em Saquarema, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou conhecer um inscrito, é o Valdeci, lá de Minas, ele estava mantendo contato comigo via WhatsApp, e ele mandou uma mensagem para mim aqui e falou, pô André, eu estou aqui em Itaúna, aí estou indo conhecê-lo, perguntar para ele o que ele está achando disso aqui tudo, dessa cidade linda que é a Saquarema, mas antes de eu virar a câmera aqui, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho também, estou deixando um código QR aqui, com um atalho para todas as minhas redes sociais, só você apontar a câmera que vai para o... você vai escolher uma rede social da sua preferência aí, se você quiser interagir comigo, fica à vontade, é, vamos lá, vamos virar aqui, câmera aqui, aqui, eu estou aqui em Itaúna, vou ali para o lado direito ali, ele falou que está perto dos quiosques, frente às pedras, vamos ali ver, aí, ó, como é que está Itaúna hoje, hoje é tremenda sexta-feira, o mar ainda continua com a tonalidade meio esvermelhada, não sei o que está causando isso, Itaúna é sempre lindo, né, essa parte de cá eu não canso de vir aqui, é muito lindo, o pessoal fazendo atividade física, os bares abertos, vamos seguir para lá, vamos seguir nessa caminhada aqui, ó, está aqui por uma sexta-feira, né, é, quatro horas da tarde, está cheio, está chegando aqui, brincando de futebolho, show, agora eu vou lá, vou lá perturbar o Valdeci, aqui, ó, vou chegar lá, o Valdeci, aquele rapazinho, que está lá de, de camisa vermelha, mano, já me viu, já, estragou a surpresa, vou lá aqui, um de mais um dia normal aqui em Itaúna, cara, eu gosto muito, eu gosto muito desse lugarzinho aqui em específico, também acho que é um dos lugares mais legais aqui de, de Sacoarema, muito legal, cara, olha, conheceu o Valdeci, rapaz de Minas, gente fina, gente fina, estou com a ideia com ele já há um tempão aí, pelo WhatsApp, interagindo, né, sendo humano, não tendo medo de pessoas, aí tem umas nuvens escuras ali para trás, vamos ali, vou chegar ali, vou decorar, aqui, ó, ó, o Valdeci aqui, ó, só de Minas, inscrito lá no canal lá, vim conhecer esse paraíso, vim conhecer esse paraíso, o que vocês acharam aí do... vim conhecer, vim aqui conhecer essa Sacoarema, esse paraíso lindo, graças ao nosso amigo André, a gente conheceu esse lugar, a gente está me conhecendo, nós estamos gostando muito, está lá em Jaconé, né, estamos em Jaconé, onde você vai, aqui é um paraíso, tem muita praia, não tem? a cidade é linda, tem muita praia, sossego, cidade limpa, praia limpa, recomendo, é povo educado, o povo daqui é educado, carioca é show, só suspeito a falar, o carioca, o carioca é associável, eu gosto de cobrando o Valdeci aqui, o meu queijo, o Valdeci falou que trouxe um queijo direto de Minas, é um queijo importado de Minas Gerais, não? do interior de Minas, do queijo da Roça, aí, você quer morar, isso é original mesmo, é original, direto de Minas Gerais, valeu mesmo, Valdeci, é queijão, é queijão também, é muito top, estou muito feliz aqui, contente, Bia, aí, está vendo, às vezes, as pessoas, com esse chamado mundo moderno, elas perdem um pouco a humanidade, o mundo moderno hoje faz, nós termos medo de ser humano, e o que eu mais gosto é isso aí, contato, socializar, fazer novos amigos, a ideia de você ter um canal no YouTube, não é financeiro, ao meu ver, pelo que eu acabei aprendendo aí nesses últimos meses que eu venho tentado publicar vídeos todos os dias, mas é isso, é isso, primeiro, você tentar ajudar os outros, da melhor maneira possível, da maneira que você puder, pode ser com informação, através dos vídeos, pode ser diretamente também, com contato de WhatsApp, pode ser uma informação específica, enfim, é isso, isso é você ter um canal no YouTube, se você um dia pensar em criar um canal no YouTube, não coloque como objetivo principal o financeiro, ou fama, pura e simplesmente, pensa em ajudar ao próximo, você ajudando o próximo, você acaba se ajudando, e isso é gratificante, e as pessoas acabam reconhecendo isso, isso é uma coisa muito especial, então para finalizar o vídeo aqui, agradecer aí, o queijo importado, direto de Minas Gerais, aquele país muito bom, Minas Gerais, valeu Minas, agradecer a você Valdeci, agradecer aí, a Cidinha, a sua filha Michele, e é isso aí, é isso aí, o que importa, esse contato aí, essa conexão, acho que a palavra mais correta, seria essa, essa conexão, que nós seres humanos, nós conseguimos fazer, fazer com outras pessoas, distantes, que você nunca imaginou conversar, e, estava ali conversando, com uma pessoa desse tipo, e, gostei muito, acho que eu fiquei, fiquei mais contente, pelo contato, físico, assim, com a pessoa, gostei também do queijo, não vou enganar, mas, o contato, a conexão, é mais importante, do que qualquer coisa, então, finalizando esse vídeo, por aqui, galera, tamo junto, precisando de mim, interage aí, na rede social, ou aqui mesmo, no YouTube, tamo aí, pra isso mesmo, valeu, abraço, valeu Valdecia, abração cara. Tchau, tchau, tchau.